O maior campeonato de Dota 2 está chegando e pela primeira vez na história o The International não vai ser nas Américas, e sim em Xangai, na China. O TI começa com a fase de grupos no dia 15 de agosto, no formato Todos contra Todos, e termina no dia 18, com os 16 times que vão para o evento principal. Nos dias 20 e 25 de agosto, o evento principal começa, e é aí que as coisas vão ficar insanas. As equipes vão lutar por um prêmio total de quase 32 milhões de dólares. Isso dá mais ou menos 126 milhões de reais. E para falar tudo sobre o TI, a gente chamou o narrador da Miss Click e especialista em Dota 2, o Aedros. E antes de eu passar para ele, fica o recado para você se inscrever no canal e clicar no sininho, assim você fica por dentro de tudo do que a gente lançar. Bora lá? Bem pessoal, eu estou aqui na Versus então para fazer uma análise rápida para vocês dessas equipes que estão participando do The International de 2019. Então sem mais delongas, vamos lá para a primeira equipe. Eu separei as equipes em três categorias e vamos começar pelas favoritas. Evil Geniuses teve bons resultados nesse DPC, ficando em terceiro e quarto lugar na maioria dos torneios que participou. Eles dependem muito do Sumail e do Artise na sua dupla de cores, com a sua consistência e obviamente versatilidade em heróis, e a dupla de suporte deles abrindo muito espaço na fase de rota. E quando necessário, o S4 se sacrifica também em prol da equipe. Vamos falar um pouquinho agora da equipe da Virtus Pro, uma equipe extremamente eficiente, que mostrou uma certa dificuldade em alguns torneios de execução com algumas composições, mas conseguiu o que? Um título, dois segundos lugares e um terceiro lugar e vem forte para esse The International. Vamos falar então da chinesa Vitch Gaming, ela que conseguiu melhorar bastante o seu estilo de jogo com o novo coach Aero TK, e também ajudou bastante o HC da equipe, que é o Paparazzi. É uma equipe que rotaciona bastante em busca dos abates para depois concluir os seus objetivos, engrenar na bola de neve e atropelar a equipe oponente. Vitch Gaming foi a única equipe a ganhar uma minor e depois a major na sequência. E por último, na última major do ano, Epicenter também foi vitoriosa. Vamos falar então da vice-campeã da International de 2018, PSG-LGD. Uma equipe regular e consistente, não conseguiu nenhum título e nenhum resultado expressivo neste DPC, mas conta muito bem com a liderança nas rotações do FUI e da inspiração do Maybee para trazer um bom resultado nesse The International de 2019. Secret, então, que pode ser a favorita desse The International de 2019, é uma equipe que mostrou execuções absurdas, estratégias diferentes, versatilidade e tem os cinco jogadores jogando nos seus 110%. E tudo isso ajuda bastante o Puppy, o capitão da equipe e quem sabe o maior e melhor estrategista do Dota 2 atualmente. Como todo The International, este também pode ser bastante imprevisível. Então, essas são as equipes que você tem que ficar de olho e elas podem, obviamente, surpreender as equipes que eu falei anteriormente. Então, vamos para a Liquid, a equipe que trouxe o Irra na posição de solo meio mudou bastante a forma que a equipe joga, parece que ele encaixou como uma luva, mas a equipe da Liquid precisa de um GH inspirado e melhorar um pouquinho ali seu estilo de jogo para tentar surpreender as equipes também favoritas. Outra equipe é a Fnatic. O trio da Fnatic é extremamente poderoso. Ice Ice Ice, Abed e DJ ditam o ritmo de jogo, engrenam a bola de neve e se alguma equipe vacilar, eles passam por cima. A Nip conta com o 3-3 e também com o Ace, dupla de cores extremamente versáteis. Eles abrem um leque muito grande de possibilidades e de estratégia junto com o PPD, que é o capitão estrategista da equipe, para poder surpreender qualquer equipe aqui desse torneio. E, é claro, a atual campeã, a equipe da OG. Ganhou The International no ano passado, surpreendendo todo mundo, ninguém esperava que ela fosse realmente garantir esse título. E ela volta como ano passado, talvez não como favorita. Trouxe o Ana de volta, parece que a equipe está jogando em uma forma muito boa, então, ela é uma equipe perigosa para chegar longe nesse torneio. A TNC vem forte, com os três cores inspirados para poder atropelar todo mundo. É uma equipe explosiva, 8-80. Ela faz a estratégia ou dá certo ou dá errado, ela vai com tudo para cima de todo mundo. Mais uma chinesa, a King Game. Joga muito melhor quando o Eleven está destruindo no jogo e também ela consegue se virar e reverter situações ruins quando a dupla de suporte está esperada. É uma equipe que não teve nenhum bom resultado nesse DPC, mas conseguiu entrar aqui no The International pelos pontos dessa temporada. Então, tem a Sueca Alliance também participando do The International. É uma equipe que mostrou evolução durante todo o DPC, começou ruim, mas terminou bem, principalmente na Epicenter, onde ela garantiu a última vaga por pontos do DPC, ganhando da Gamit lá nas playoffs, na chave dos perdedores. Temos a nossa representante sul-americana, a Infamous, ganhou da Pengame na qualificatória sul-americana para o The International de 2019 por 3 a 0 e está nos representando. Ela vem com uma força imprevisível para esse The International de 2019, ainda mais com o K1 e o Chris Brown jogando o fino do fino no Dota 2. Newby, que contratou a ex-Ford, vem forte para esse The International também. É uma equipe perigosa porque conta agora com o Yawar na posição de HC. Temos o solo meio, que é o CCNC. E essa troca ali de posição encaixou como uma luva para a sua equipe. É um estilo de jogo diferente do que estamos acostumados na Sul-América e também na Norte-América porque eles focam muito mais em empurrar as suas rotas e também garantir os seus objetivos. Eles evitam em alguns momentos também brigar sem necessidade. Vocês podem estar achando estranho a Newby participando desse The International. É uma equipe que jogou a qualificatória chinesa e não ganhou, perdeu na fase de grupos. Só que a Ford, em julho deste ano, declarou falência. E aí liberou seus jogadores para novos contratos com outras organizações. E parece que a Newby soube aproveitar muito bem a oportunidade e carimbar o seu ingresso para o The International. E agora vamos para as equipes que precisam melhorar, precisam se provar para esse The International de 2019. Começando então com a Chaos. Acho que quando vocês escutam Chaos, vocês pensam que é a equipe brasileira ainda. Não é não, é uma equipe europeia, conta com mísero e ainda não jogou nenhum torneio com essa line-up e ganhou a vaga ali europeia, mas foi uma vaga que não foi tão difícil para ela. Obviamente que as equipes mais fortes da Europa já estão no The International pelos pontos do DPC e ficou um caminho um pouco mais fácil para a Chaos. Mas ela precisa melhorar o seu estilo de jogo e também muitas questões técnicas com seus jogadores para poder realmente conseguir um bom resultado nesse The International. Mais uma do sudeste da Ásia, desta vez a Minesk. Uma equipe que tem tradição, é uma equipe que era muito forte, mas teve um DPC muito ruim. O melhor resultado dela foi em um campeonato Tier 2, que foi a SL1 no Mumbai e ainda perdeu para a equipe da King Game. Não veio muito bem para esse DPC, precisa melhorar várias questões de draft e também de execução. Para quem acha que não existe The International sem Navi, chegou o momento de falar dela. Só que ela não vem muito bem para esse The International de 2019. Vários problemas de execução de estratégia, ela precisa melhorar bastante para conseguir bater de frente com as equipes favoritas. E por último, não menos importante, a RNG. Ela tem os mesmos problemas da Minesk, os mesmos problemas da Navi e quase que ela não passa da qualificatória chinesa. A RNG precisa do LAN, que é um cara muito experiente no cenário de Dota 2 Mundial, motivar a equipe e levar a RNG a vitórias. E também, obviamente, do Monet forte o suficiente, jogando mais de 100% de sua habilidade para também bater de frente com outras equipes oponentes. Bem, pessoal, essa é uma visão geral dos times que estão no The International de 2019. Obviamente, com base em estatísticas. Mas o The International é uma caixa de surpresa, a gente não sabe o que vai acontecer. Como, por exemplo, ano passado, a equipe da RNG ganhou o TI contra todas as apostas. Pode ser que outras coisas também aconteçam por aqui. É isso, pessoal. Eu fico por aqui e até a próxima. E a gente quer saber o que você espera do The International desse ano. Para qual time você está torcendo? Me conta aí nos comentários. Se você quiser saber tudo sobre o campeonato e também sobre o Dotinha, acesse o Versus, é vs.com.br.